Fala galerinha do canal, beleza? Vinícius Celestino aqui pra mais um vídeo E hoje rapaziada, hoje Tô tentando resolver um BO do Corsa aqui A gente deixa o carro aqui em casa De um dia pro outro, fica Caído só desse lado aqui E deita, e antes era só ali Agora começou aqui também, os dois lados Fica caído, o carro fica tipo como se estivesse Independente, aí eu falei Pô, saí hoje com o carro e vi Que tá tipo, o cilindro não para muito cheio Também, então a primeira coisa que você deve fazer Quando acontece esse tipo de coisa Do carro ficar caindo assim Vocês tem que vir aqui, ó Onde que tá montada a suspensão E passar, pegar tipo Água e sabão Pegar a esponjinha, apertar Faz sabãozinho, ó E vai passando, aí você passa Você vê se tá vazando ou não Que nem aqui, ó Essa daqui é a dianteira desse lado Essa daqui é a Não, a dianteira Essa é o lado do motorista Essa o lado do carona Essa desse lado aqui E essa daqui desse lado O que que acontece? Eu passei aqui, ó Uma espuminha É que agora não tem Ixi, tá até sem, ô Lucas Tá até sem sabão O que acontece? A gente pegou E eu passei aqui, rapaziada Primeira coisa que eu fiz Passar aqui, né Que é onde que sai o ar aqui Se tiver vazando por aqui É sinal que a válvula tá com sujeira Aí você deve desmontar aqui Certo? Que até tem o vídeo Quem quiser ver como que desmonta esse bloco aqui Vou deixar aqui o card no canto pra vocês E aqui, ó Acho que agora vai, né Já é o lado de lá Então a gente descobriu que é aqui Não é a válvula que tá Ocasionando de vazar Tá? Com sujeira O que que eu tenho que fazer? Eu vou desmontar aqui Vou cortar Vou cortar a mangueira bem bonitinha E vou conectar de novo E apertar Tá ligado? Aqui, ó Esse não tá vazando Já conferi Esse daqui, ó Que é o lado de cá Ó Ele tá vazando também, ó Então é as duas que tá vazando E aí, conforme vai indo assim, ó Vai perdendo o ar do cilindro O cilindro acaba até dando B.O., né, mano O bagulho vai buchando Aí liga mais compressor Força mais compressor O bagulho vai zoando Então, eu vou desmontar aqui Vou tirar as porquinhas aqui Você pode usar até essa chave aqui Se acaso você não tiver aí Porque ela é de regulagem, ó Então a gente vai soltar aqui agora Vamos cortar a mangueira E... Meu, é bem simples, tá ligado? Pra fazer esse rolê aqui A gente só vai baixar o carro Eu acho que tem que tirar o ar do cilindro Agora, fala pra mim Até hoje eu não sei Como que faz pra tirar o ar do cilindro Com o futebol com o B13? Você sabe? Vai gastando ar até acabar Então, você quer... Quando era a central DDR A central da DDR A central da DDR a gente tinha, né? A gente tinha aquele... A manhã de subir e baixar Apertar os dois botões abriu Você vai esgotar o cilindro inteiro Aqui eu acho que sim, né? Porque senão vai... Não, ali não Não, porque tem a válvula Eu acho que não precisa Não, porque só pra tirar As mangueiras aqui Não, porque aqui é só onde vai pra bolsa É, então Porque o bloco ali vai estar A entrada do... Se for soltar a entrada do bloco Aí sim Então, galera Eu vou deixar aqui, ó Ó, tem até as capinhas aqui Que eu coloco Pra dar um charminha a mais Aí, ó O bloco tá montado Desse naipe Que vocês estão vendo aí, ó Então aqui, ó Pra eu desmontar Eu não... Até tem a chave ali Mas eu tô preguiça aqui, ó Às vezes pode ser até apertar Porque aí tá até solto, ó Ó lá Será que se apertar resolve? Será que deu, mano? Ah, se for só isso aqui Menos mal, né Não precisa tirar a mangueira aqui Por quê? Conforme vai indo A gente vai tão... Ficando tão relaxado com o carro Que às vezes a gente acaba nem... Nem querendo mexer mais no carro Só que é com o carro É demais agora, né? Mexeu? Hã? Mexeu? Vamos ver Se parar de vazar Mas que caramba Tô tomando... É? Será que ele que tá relando aqui, ó? Não O carro me deixando Mas galera Faz esse banga Parece que parou Ué? Aperteu só uma, né? Eu apertei só essa? Estranho, né? É, mano A mangueira tá solta Deixa eu ver aqui Rapaz! Olha aqui, galera Vocês viram aí? O URISK tá vazando O URISK tá... Ah, mas também? Olha o estado da mangueira Ah, também Olha aqui dentro, mano Bem oxidada por dentro Isso que ela é de plástico Ela é de plástico Já tá... Pô, eu acho que eu vou ter que trocar essas mangueiras, hein, velho Fazer uma revisão Tá na hora, né? Faz quanto tempo que já montou essa suspensão? Já faz... Então, galera Por isso que eu falo pra vocês Vocês têm que ter tudo os detalhes De sempre estar fazendo a revisão, tá ligado? Não é que a suspensão dá pau Mano, se você não cuidar correto da suspensão Vai dar pau mesmo Mas faz quanto tempo que você montou essa? Você já tem uns 3, 4 anos já? Ah, essa daqui faz por aí Uns 3 anos, 4 anos Uns 3, né? O que você trocou dela até hoje? Não A única coisa que eu troquei Foi só esse filtro aqui Porque o filtro aquele de plástico Não é muito bom Não aconselho A conselho por desse aqui Que eu acho que esse aqui é 120 PSI, 200 PSI É um bagulhinho O pessoal tá reclamando bastante Daquele de acrílico, né? Isso, aquele de acrílico lá Ele tá furando, mano E acaba deixando você na mão Esse daqui já tem a opção De você soltar aqui a porquinha E você acaba... Esgotando a água Esgotando Agora, se tiver aqui Um pedaço de mangueira Saindo daqui, mano Aí é o seguinte Se tiver saindo mangueira daqui É porque ele tá feio o negócio Eu vou ter que trocar Nessas mangueiras Fazer uma revisão Pra mim viajar um dia Eu vou ter que fazer uma revisão Porque não dá pra deixar Porque é perigoso, hein? Você viu o quanto Que tá oxidado a mangueira, moço? Sim Tá parecendo o que? É de ferro? Eu acho que tá aqui dentro Porque tá meio vindo Não tem nada Ficou um pedaço aí Arrachou aqui Aí, rapaziada Olha lá Ah Eu acho que eu vou ter que comprar Mangueira, rapaziada Vou trocar todas essas mangueiras E se eu for trocar Eu vou tá Mostrando pra vocês aí Porque, olha aí Tá bem ressecada Então, isso aqui, galera É a vida útil do carro Você tem que cuidar Tudo que você vai fazer Você tem que tá cuidando Entendeu? Gente, a pessoa está na estrada Escapa Estoura a mangueira dessa Escapar Agora, eu mal puxei aqui já Você mal puxou E aqui também, ó Essas daqui já deve estar Provavelmente, né? Você vê que ela tá dura A mangueira que tá dura Olha aqui dentro, galera Não, só a fraga Olha dentro da mangueira Como é que tá Bem oxidada Ela rachou, ó Mano do céu Ó Tá bem zoada Então, a mangueira Você pode ver que ela tá até um pouco dura Ó Então, o que a gente tem que fazer? Eu quero ainda pegar e mostrar pra vocês É... O passo a passo Trocando As mangueiras, tá ligado? Que às vezes tem gente que quer instalar Não quer pagar, né? Pra fazer o instalamento A instalação Então, a gente acaba Fazendo um vídeo aí Só que ele tem que desmontar tudo ali Eu nem sei mais por onde tá passando Quer dizer Tá passando nas duas laterais aqui Eu não sei se é por baixo do assoalho Eu não lembro, velho Se é só por baixo do carpe Do carpe ali Se for só os cantos de bolsa Não tem que desmontar inteiro ali Mas aqui eu vou tirar aqui, ó Pra resolver por enquanto Eu vou deixar assim Mas... E eu vou ter que... Se um dia for viajar Tem que fazer revisão Não tem jeito Tá ligado? Tem que fazer uma... Um talentinho Pra não... Aí Por isso que tá vazando Então, essa daqui também já tava zoada Na verdade Todas aqui já tá meio... Ó, vou ter que cortar a ponta dela Ver se vai sair sujinho Vamos ver Ixi, olha lá Agora tá vazando aqui É que isso aí dá traseira Nossa Mano, vou ter que desmontar aqui Não vai ter jeito Você pode puxar as cotas agora Pra conferir se não tá... Nossa, rapaziada Aí, rapaziada Acabei de soltar aqui Fiz o rolê Já falei pra vocês De qualquer... Não, mas é que eu de qualquer jeito Se for pra ir longe ou perto Tá ferrado Não, gente... Se der Agora, então Galera Antes de vocês olharem O primeiro ponto essencial É vocês virem no bloco O carro tá vazando só de um lado Tá abaixando Vem no bloco primeiro E aí vocês vão fazendo Vai vendo o que que tá acontecendo Vê a saída da válvula Se for a saída daqui, ó Do bloco Pode ser a válvula suja Se for as mangueiras Já resolve Já sabe que Que tá vazando aqui É de uma bolsa Então aqui, ó Bolsa As duas bolsas aqui dianteiras As duas bolsas traseiras E Caso ali esteja tudo correto Não tá vazando Próximo passo Aí você vai lá Na conexão da bolsa Tá ligado? Passa lá também Sabãozinho com água Não tá vazando? Beleza Pode ser o óreg da bolsa Ali já é um pouquinho mais complicado Pra você ter um acesso ali O certo seria você tirar E dar uma analisada no óreg Pra você mexer É muito fácil Você mesmo consegue mexer Não é tão difícil Pega, vai lá Tira ali tudo A borrachinha, mano Cada óreg vai custar Uns 25 centavos Tá ligado? É bem rápido ali Não é difícil Trocar o óreg da bolsa Deve ter vídeo no canal Aqui na playlist Dicas Sobre como trocar também O óreg da bolsa Beleza? Tem um vídeo de amortecedor Lá também falando Aí eu mostro Como é que monta tudo Não tem erro Essas coisas é baratinho Só é tempo Tá ligado? Então pra você trocar o óreg Da bolsa É 25 centavos E a mão de obra, né? Tipo que vai ser você Mas lógico Se for dianteiro Aí você, né? Como o Corsa só tem óreg na bolsa dianteira E depois levar pra fazer alinhamento, né mano? É, se for um amortecedor Já perde alinhamento Não vai cobrar Tipo assim Você não vai gastar nada pra arrancar Mas depois você montar Sem fazer alinhamento Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixa o like Isso daí foi um modo de mostrar pra vocês aí Como que vocês podem estar fazendo Pra resolver o vazamento Então aqui já foi bem simples pra resolver Agora é só deixar de um dia pro outro aí Pra ver se realmente ficou 100% É que aqui tá sem ar, tá ligado? Mas ó Vou baixar aqui, ó Pronto É isso aí galera Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação E tamo junto